Se voltar pra mim, seja logo Pois o tempo voa sem parar Traga com você os nossos sonhos Mande a solidão pra outro lugar Se lembrar que ainda nos amamos Traga o coração sem se importar Que algumas vezes nós brigamos Mas nada vai poder nos separar Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão e fugimos da emoção Quem sou eu, quem é você pra deixar o nosso amor morrer O coração precisa de paixão, nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? O coração precisa de paixão, nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão e fugimos da emoção Quem sou eu, quem sou eu, quem é você pra deixar o nosso amor morrer O coração precisa de paixão O coração precisa de paixão, nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? O coração precisa de paixão, nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? O coração precisa de paixão, nós precisamos de carinho Então pra que ficar sozinho? O coração precisa de paixão, nós precisamos de carinho Obrigado